Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos falar sobre a concentração das soluções. Quando nós falamos em concentração de uma solução, nós queremos relacionar a quantidade de soluto que está presente em determinada quantidade de solvente, sendo que nós podemos considerar a quantidade de solvente como a quantidade da solução. Essas medidas podem ser dadas em massa, volume ou ainda em mol. A definição, portanto, de concentração é igual à quantidade de soluto existente em 1 litro de solução, sendo que essa quantidade em soluto é dada em gramas. Generalizando, nós podemos calcular a concentração, considerando que a concentração é igual à massa do soluto, essa massa dada em gramas, sobre o volume do solvente, sendo este volume dado em litros. Nós podemos escrever, então, que a concentração é igual à massa sobre o volume. É importante vocês não confundirem a concentração com a densidade. Densidade também é igual à massa sobre o volume. Porém, no caso da densidade, a massa considerada é a massa da própria solução, sendo o volume também o volume da solução. Em concentração, essa massa não é a massa da solução, e sim a massa do soluto. Então, é importante vocês não confundirem concentração com densidade. Para que este conceito fique claro para vocês, vamos resolver um exemplo bem simples. Imagine uma solução contendo 50 gramas de NaCl e um volume igual a 200 centímetros cúbicos de solução. Vamos determinar qual é a concentração em gramas por litro dessa solução. A concentração, como eu disse a vocês, é igual à quantidade em massa do soluto, neste caso, o soluto é o sal, sobre o volume total da solução. Aqui, o volume nos foi dado em centímetros cúbicos, sendo a quantidade igual a 200. Mas, para calcular a concentração, nós devemos considerar 1 litro de solução. 1 litro de solução equivale a 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro de solução. Nós não temos 1.000 centímetros cúbicos, nós temos apenas 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos equivale a 0,2 litro de solução. Então, aqui na nossa equação, nós vamos utilizar o valor de 0,2. A concentração será, portanto, igual a 50 dividido por 0,2, que é igual a 250 gramas por litro. A massa foi dada em gramas e o volume está em litros. Então, a unidade de concentração será gramas por litro. Nós também poderíamos ter resolvido este exercício através de uma regra de três simples. Se 50 gramas de NaCl, que é o sal, está contido em 200 centímetros cúbicos de solução, em 1.000 centímetros cúbicos de solução, considerando que 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, nós teremos uma concentração C. C será, portanto, igual a 50 vezes 1.000 dividido por 200. Nós estamos fazendo aqui uma regra de três simples. A concentração será, portanto, igual a 1.000 dividido por 200, aqui sobre 5. 5 vezes 50 é igual a 250 gramas por litro. Resultado igual ao resultado anterior. Por que eu já chamei aqui de C? Porque nós já estamos considerando a massa presente em 1 litro de solução. Isso é o mesmo que a concentração. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando!